Black Friday. Procon já identifica aumento de até 33% no preço de produtos dias antes das promoções em Fortaleza. Uma TV de 55 polegadas, por exemplo, custava R$ 3.779,10 no dia 10 de novembro, e já é encontrada a R$ 5.034,05 conforme pesquisa feita no dia 17 do mesmo mês. Assista agora em... Últimas notícias O Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor, Procon Fortaleza, divulgou nesta terça-feira, 23, uma lista com preços de 211 produtos mais procurados durante a Black Friday, período em que o comércio promete promoções e ofertas. O levantamento mostra que já há indícios de elevação de preços de até 33% antes da data da campanha de promoções. programada para a próxima sexta-feira, 26. O Procon coletou preços de 153 produtos nas lojas virtuais, bicicletas, celulares, notebooks, TVS, fogões e geladeiras. O preço de uma TV, 55 polegadas, por exemplo, custava R$ 3.779,10 no dia 10 de novembro. No último monitoramento, no dia 17 de novembro, o mesmo produto, da mesma marca, já custava R$ 5.034,05, um aumento de 33%. Nas lojas físicas, os viscais coletaram preços de 58 produtos, que vão desde aparelhos de TV, celulares e notebooks a micro-ondas e ventiladores. A dica é pesquisar. O preço do ventilador, por exemplo, no centro da cidade, pode variar até 69%, sendo encontrado produto de 40 cm, por R$ 129 a R$ 219. O monitoramento de preços é realizado desde o mês de setembro. Na sexta-feira, 26, os fiscais da Agência de Fiscalização de Fortaleza, Agifis, vistoriam os estabelecimentos, lojas físicas e sites, monitorados pelo Procon Fortaleza no período de setembro, a novembro de 2021, além de atender às denúncias da população cadastradas pelos canais oficiais. Abre aspas. Em se tratando de uma loja virtual, o consumidor precisa se certificar sobre a reputação daquela loja, se ela estabelece claramente sua política de troca e devolução, se ela informa sobre as condições de pagamento. Em se tratando de lojas físicas, o consumidor deve prezar pela informação clara e ostensiva do produto que tem interesse, verificando todos os detalhes e condições que envolvem aquela compra. Fecha aspas. Explicou a gerente de capacitação Ruth Vieira. Veja também. Consumidores podem realizar denúncia de preços abusivos pela Central de Atendimento ao Consumidor, discando o número 151, bem como no portal da Prefeitura, no campo defesa do consumidor. Também é possível enviar denúncias de falsas promoções pelo aplicativo Procon Fortaleza, disponível nas plataformas Android e iOS. Assista as notícias do Cearano G1 em um minuto. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.